Quem conhece bem a New Balance sabe da sua tradição cinzenta, né, Gigi? Que acompanha desde seus clássicos até as suas novidades. Já faz uns anos que a marca celebra esses tons de cinza com o Grey Day, que agora passa a acontecer aqui no Brasil também, em paralelo ao resto do mundo. Hoje é dia de conhecer o que foi preparado para esse 2023, e é isso. Vamos, então, celebrar o Grey Day? Vamos celebrar o Grey Day, mas dessa vez, como é bastante coisa, a gente não vai fazer aquele unboxing um por um, né? Mas não vamos deixar vocês sem rineta, então, vamos lá. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Snickers BR. Para quem ainda não nos conhece, prazerzaço, eu sou o Gerson. Eu sou o Felipe. E hoje a gente está aqui para falar sobre o dia 12 de maio, a data que marca as colaborações do dia cinza da New Balance, sempre repleta de lançamento e ativações especiais, né? A parte considerável dos tênis dessa coleção, que está aqui, já chegaram aqui no Brasil. Todos eles estão nesse balcão, todos eles que serão vendidos aqui, né? Então, lógico que a gente não vai abrir essas caixas, que são muitas caixas, todos estão aqui. Vamos contar um pouquinho de história, depois a gente mostra um a um com detalhes para vocês. É isso, bora. Temos aqui uma grande novidade da família 99X, que é o 990 V6, né, Gegê? Motorzaço, né? V6. Igual o da Ranger que tem aqui embaixo. Uma outra novidade dessa vez também, para quem busca conforto nas cidades ou para correr em trilhas, é o Fresh Phone X More Trail V3. É isso, né? É. Um nome cumprido. Mas é isso, né? E também temos um clássico renovado, que é o 574 Legacy. Que ele é isso, né? Ele tem essa carinha de clássico... Porém. Porém. Não é ele que você está acostumado a ver, né? É isso. Um clássico também, na sua forma tradicional, que está aqui nessa família, é o 580. E também a gente tem o 2002R, que foi originalmente lançado lá na virada do milênio e retornou-se renovado por esses tempos, né? Com força total aí, com as colaborações. E, te digo uma coisa, não tem uma cor feia desse termo. É difícil. O modelo é muito bom, né? E as coisas também. Bom, essa coleção de Green Day, como um todo, é bem extensa e foi dividida em algumas partes. Do grupo integrantes que a gente tem aqui, os únicos que não chegaram no Brasil foram o 9060 e o 550. Mas tem também o pack Made in USA, que é da categoria criada por Ted Sainz e todo o seu time que o ajuda. E entregou os novos 990 V4, 990 V6, 996 e 998. Além disso, a New Balance também preparou uma chuteira e alguns tênis da New Balance na sua divisão no Merrick, né? Que é a galera que vai andar sobre rodinhas aí no skate. Então, resumindo, a New Balance apostou muito no verdeira esse ano. Entregou muitas variações interessantíssimas desses tons de cinza em vários dos seus modelos. Pra quem não sabe, Ted Sainz também é o cara da Aimee Leondor, né? Não sei se ainda é. Não sei. É, também. Mas ele era o cara que tava ali e que também faz muita coisa com a New Balance, né? Tipo, em paralelo a essa junção aí que rolou dele. Junção não, né? Diretor criativo da New Balance. A partir de Lifestyle, né? Acho que é isso, GG. Mas, tipo, tudo que ele bota a mão ali dentro tem sido sucesso, né? Sim. E aí, New Balance tem essa grande questão que são os tênis feitos em Flimby e também nos Estados Unidos. E aí, eu já falei em outros vídeos, mas que vale puxar aqui. Em 2017, se eu não tô enganado, eu tive a oportunidade de ir lá pra Boston. Eu tava acompanhando tanto algumas unidades da New Balance em Boston, como também em Maine. E lá eu conversei com alguma galera que era responsável por toda a criação do 1-9-7-8. O New Balance, que na época era um grande lançamento. A New Balance tava fazendo esse tênis que era bem mais desconstruído. Tinha uma parceria com a Vibran também, de fazer todo o solado. E lá eu conversei com o John Timothy e o Michael Clarke. Bom, isso aí rendeu cinco postos especiais lá no Zickers.br. Então, se você quer saber mais sobre como foi essa viagem minha, vai lá e lê todos esses cinco postos. Fala sobre o tênis, fala sobre as plantas, fala também com os caras, previsão de vindo pro Brasil. Óbvio, isso é seis anos atrás, né? Mas vale a pena ler pra ver como é que foi. O escritório da New Balance, ele tinha acabado de ser inaugurado, o novo escritório deles. E a gente conversou bastante sobre como que a New Balance, ela é vista, apoiada e meio que faz parte da galera local, assim. Então, tem muitas gerações de família que trabalham na New Balance. Império rodar, rodar, rodar. E é muito legal ver, assim, o quanto que a galera que trabalha na New Balance, os americanos trabalham na New Balance. Essa parada do localismo mesmo. E como eles têm prazer em trabalhar lá, tá ligado? Então, a New Balance tem as plantas em outros mercados, em outros países, que, óbvio, por vários e vários motivos, têm os seus valores de produção diferentes. E ela estrategicamente divide o que eu produzo em caro lugar. Mas a galera que trabalha nos Estados Unidos, de fato, tem esse amor pela marca, amor por fazer parte, assim. Então, lá em Mena, assim, um lugar bem gelado pra caralho, assim, meio afastado. Então, basicamente, quem mora em volta da New Balance é que trabalha lá. E é muito da hora, assim. Muita coisa afeita a mão, ainda. Muita coisa afeita a mão, assim, um cuidado. Tem a pessoa que a gente sempre falava de, ai, mas a New Balance se preocupa com os detalhes, com os materiais, tal. De fato, quando os caras estão construindo, eles montam o TNs, você vê isso na planta e na prática, de fato, assim. Olhar aquele cantinho, se tem uma solinha sobrando, se tem uma linhazinha sobrando, sabe? Antes de passar pelo próprio processo de critério de qualidade mesmo, assim, a galera que monta o TNs tem muito cuidado. Muito, muito mesmo. Então, é muito legal ver que aqui o 990V6 é o Medium SA que a gente tem na mesa. E acho que também levanta até uma outra questão que o Gui já falou várias vezes, né? Da galera até que mora na Inglaterra, por exemplo. De ter essa dúvida de hoje, você comprar um modelo feito em Flimby, que ele é um pouco mais caro, ou comprar os 2002 que são feitos em plantas asiáticas e que estão com o nível de qualidade muito alto. Os materiais muito daora, então, é o TNs que, de fato, ele é bonito, o 2002, não dá pra falar que não é bonito, tipo, acho que isso é unanimidade. Mas ele tá sendo muito bem construído, com muitos cuidados, assim, então... Sim, você vê, tipo, mano, aqui, ó, tipo, essa dobra, tá ligado, de material. Então, vamos fazer assim, vamos colocar todos pra baixo, e aí depois a gente fala, sei lá, das três novidades aqui com mais... Três novidades não, né? 2002 acho que ele já passou por aqui algumas vezes. É, já. Agora, isso daqui a gente fala com mais detalhes, depois isso daqui também, e aí depois a gente dá uma passada aqui. Pode ser. Pode ser? Vamos lá. Rapaz, isso nunca tinha acontecido antes em vídeo, hein? Primeira vez. Eu vou pegar aqui. Zé. Bom, então, 2002 que a gente vinha falando, um tênis que é aí do começo dos anos 2000, e aí recebeu esse R de sobrenome. Foi repaginado, né? Teve essa atualização. Acho que as colaborações que começaram a trazer ele à tona... Saler Benberry, né? Saler, principalmente. Foi, acho que, o principal culpado. Foi grande, assim. Então, todos que ele fez são bonitos. E que culpa boa, hein, rapaz? Nossa, maravilhosa, assim. Tipo, o azul eu tenho. Esse tênis é foda. Gosto muito do amarelo, meio laranja também, é muito foda. Todas as cores que ele fez nesse tênis são muito foda. Todas, todas. E acho que todas as cores do 2002 são fodas. É o que você falou no meu decinho, né? É, então, foi o que eu falei no começo. Até então eu vi uma cor que desagrade, que você fala, pô, isso nessa daqui... E acho que é um modelo muito da hora, né? Assim, tipo, eu sou um cara que tem uma certa restrição dos tênis dos anos 2000, principalmente por causa dos materiais meio metálicos, meio mais classificados. E aí, quando a New Balance pegou as linhas dele e colocou materiais mais retro, vamos dizer assim, materiais mais tradicionais, pô, acertou assim mil por cento. Então, o tênis, que além de ser muito bonito, é muito gostoso de usar, assim. Tipo, pô, Raul, o que eu tenho do Salerno já usei muitas vezes e, tipo, acho foda. E aí eu gosto muito dessa linha aqui, né? Dessa parte que vem sobre os dedos do pé, junto com essa biqueira, que eu acho que isso é muito característico de New Balance. Lembra alguma coisa dos V2? Isso, V9, V2, V3, até o V4. Tipo, o do V4 eu acho que tem mais ainda, por conta da sola que tem o... Não sei, mas a sola me traz o amortecimento exposto. Tipo, tem alguma coisa... Tipo, esses tênis aqui me lembram o V4. E eu acho que o V4 é o meu favorito da linha, assim, do 990. É, eu gosto do V3, mas o V4 eu também acho muito foda. O V4 eu acho bem legal, porque ele tem muita linha, né? Acho que o V3 e o V4 é quase um empate técnico, assim. E aí no último... E o V5 ainda, ele dá uma diferença boa, né? Da família, ele já parece mais com o V6. E aí no último podcast, a gente entrou numa discussão sobre o 1906, que foi que eu não gosto muito, né? Porque eu acho que isso aqui, ó, isso aqui de 2002, se a gente tá falando, nossa, aparece o 990. Então eu acho que isso é da hora. Você olha isso aí, só putz, é que é o New Balance. É, ele foge totalmente. Você não precisava ter um N pra saber que é o New Balance. O 906 não tem. Então, assim, 2002 pra mim elas... Inclusive o shape, né? O que é o New Balance do 1906, que ele vem, tipo, mais retão, assim. Mais, o que é mais alto, parece. Enfim, isso aqui, pra mim, é uma certa da New Balance absurdo. Tava no meu top 10 no ano passado, tipo, um tênis que é bonito, um tênis que é moderno, um tênis que é gostoso de usar. Tipo, é, cara, sem defeitos, assim. Embora essa não seja a melhor das combinações de cores do 2002R, ainda não temos foda. Sim. Acho que isso é que é um grande... Mostra a capacidade da New Balance e da plataforma em si, né? Qual que é esse materialzinho aqui mesmo, de jeito? Uma corticinha, né? Cortice, me faltou o nome. Uma corticinha, ela aparece aqui. Tem outras cores, né? Ela aparece aqui na etiqueta da língua também. E aí, ela é arrematada aqui por esses detalhezinhos em couro. Um couro marronzinho e um bege bem clarinho. Aqui na frente, aqui atrás aparece também. E aqui onde tá estampado o 2002R. E aí, depois ele vem com o tradicional cinza. Não o tradicional, mas um dos cinzas da New Balance. Tem duas coisas que eu acho muito foda. Muito foda mesmo, assim. Esse mais felpudinho, assim. Ah, essa camurça mais cabeluda. Que ela tá em algumas partes do cabelado e tá na língua. E, cara, a base do N refletivo embaixo do brown, que passa batido praticamente, mas a hora que bate o flash é muito foda. Então, o detalhe, assim, a camurça felpuda, ela tá em alguns lugares. E acho que isso deixa mais da hora. Porque ele não fica parecendo aquele 1500 da San Alfred, sabe? Que é todo vermelho, felpuda, assim. Cabeludo. Cabeludo mesmo. Esse daqui só tem um negócio. Só tem um detalhe em alguns lugares. Então, tipo, é bala. É muito foda. Eu acho da hora também. A camurça com esse acabamento mais... Agora nós vamos pros mais clássicos ou pros mais novos? Não, vamos pros mais novos. A gente fala de todos os novos e depois a gente fala dos mais clássicos. Ó, vou pegar o 990V. 6 aqui. Já quer colocar o More... More V... Fresh From X V3. Vou trazer a caixa aqui do 990 também. Flex, vou até, né? Vou jogar aqui pra baixo. Pronto. Boa. Bom, 990 e... É, Fresh... Fresh From X More Tril. V3. 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 E aí? Foda, né? Cara, esse tênis aqui é muito foda. Esse daqui não tem o que falar, né? Tipo, eu gosto muito da família 990. E esse daqui ele acompanha pra mim, tipo, apesar da sola ela ter mudado. Ele ter ficado mais robusto, né? Tipo, ficou bem grandão. Eu acho que ele tem muito do V5 ainda. Tipo, V5 e V6 meio que dão aquela, sei lá, uma separada. Tipo, assim como tem pra mim o 1. 1 ele é totalmente fora. Totalmente diferente. Aí vem 2, 3 e 4. Aí depois 5 e agora o 6. Tipo, 5 e 6 junto. Meio que fazendo uma ligação, sabe? É um tênis que nas fotos eu não tinha gostado tanto, assim. E depois, na hora que ele chegou, assim, de pegar na mão, é foda. Eu acho que é muito difícil de não gostar. Essa é a parada. Mas eu acho que talvez, tirando do 1 pro 2, esse foi a maior diferença de uma versão pra outra, assim. Tipo, porque ela e o V5 carregam muitas semelhanças, mas ela é bem diferente das 5, assim, né? E eu acho que ele trouxe as linhas muito mais fluidas mesmo. Eu acho que é mais a parada da modernizada que o V5 teve da linha e aí esse daqui acompanha, sabe? Sim. E aí eu coloquei esse tênis no pé pra fazer um fit. Se você ainda não viu no Instagram do Secrets BR, vai ver. E eu percebi que esse tênis, ele é bem raso aqui. Essa parte dele é bem baixa, assim. Então, ela tá com uma meia bem curta. E mesmo assim, a meia dá uma parecida. Então, ele é... Aquela parada, acho que dá só lá ser bem altona, né? Pode ser, pode ser. Mas eu, aí, pra manter a altura aqui, o cabedal ficou estreito. Mas é um tênis que no pé, assim, ele é surpreendentemente foda, assim. Muito gostoso, muito gostoso mesmo de calçar e de andar. Essa aqui é isso na medida, que não é mole, não é duro. Eu não lembro de nenhum niobalance que eu coloquei no pé e falei, tipo, putz, esse daqui. Apesar, tipo, o 1010, ele é, tipo, retão, né? Mas porque ele é um tênis de skate, né? Skate, é outra proposta, né? É, tipo, ele não é um tênis que ele deforma muito no seu pé, mas ainda assim ele é, tipo, muito confortável. Muito. E aí, esse aqui traz toda essa modernidade que a gente falou, mas tem porque mantém muito a tradição de ser um tênis feito nos Estados Unidos. Então, aquelas tênis que a gente falou em 2002, que estão aqui, elas estão de uma forma completamente diferente, mas ainda assim presentes, né? E aí, ele traz várias, várias camurças. É uma parada mais orgânica, né? Mais, mais fluido, né? Sei lá, sim. E aí, ele traz camurça, né? Em grande parte do cabedal, mexe. E aí, um couro micro perfurado aqui, nessa região, que ela começa aqui no dedão e vai até a parte de trás aqui, ó, na lateral. E aí, atrás, ele vem com o contraforte, medinho e o SEI, né? Toda a parte refletiva aqui, o N também. E aí, tem um refletivo aqui, ó, em cima do seu dedão. E no seu detalhinho. No outro lado, a costura é simétrica, né? E aí, traz um V6 em vermelho, bem discreto, mas um detalhe bem da hora. Aqui na língua, né? É. Bem bonitinho. E é assim, é o clássico modernizado. Não tem outra coisa pra falar, assim. Ele tem um agravante só que no final do vídeo a gente vai falar, mas o produto em si é muito foda. Muito foda mesmo. Bom, bora pro próximo, então. E aqui, um tênis que dividiu opiniões aqui na redação, assim. Eu acho que... Unanimidade também, que ele é muito mais legal ao vivo do que nas fotos. Sim. Muito mais legal. E é leve pra caramba. Bem leve, embora muito robusto. Soludíssimo. Só que é um tênis que no pé, pra mim, ele causou certa estranheza. O Ricardo gostou. Ele usou. Mas ele concordou comigo. Ele falou que, tipo, a traseira dele é muito... Mais mole, né? É, então quando você vai usar, ele vai dar uma afundada atrás, assim. Já o designer vestiu e achou um tênis perfeito, maravilhoso. Eu te quero, te amo. Ah, é o designer que gostou muito. O Ricardo tá no meu time. Então, é um tênis que traz essa robustez, mas acho que, como o Felipe falou, o que mais chama atenção é o quanto ele é leve. Sim. E, mano, um tênis pra trilha, né? Solado Vibran. Muito foda. Bem dentado, né? Bem dentado. Bem dentução mesmo, pra você, sei lá, ter gripe aí na hora que você precisar. Ter gripe. Ter aí mais aderência na hora que você precisar. Aqui na parte de trás, ele tem um detalhe bem da hora também, que é quase que como se fosse um... Cara, uma... Um plastificado que vira uma lixinha. Mano, não sei, mas é um detalhe que me pegou muito aqui. Sei lá, é... Cara, aí o design é, tipo, simples, né? É uma plastificação, é bem diferente, porque a frente é muito alta, né? Tipo, a frente é basicamente mais alta do que a palmilha. É, mas eu acho que é uma tendência dos calçados de corrida e trail, né? Tipo, o calçado de trail, antes a gente via ele sempre mega baixinho, tipo, pra ter mais contato, e hoje eles vêm com uma solona, né? Bem robusta. E aí, eu acho que o fato de ter essa diferença da altura da ponta com o calcanhar, faz com que você pise mais com o calcanhar. Porque o pé já vai ficar meio inclinadinho, assim, né? Tem essa proteção aqui pro dedão, esse Toe Protect, que eles falam. Aí o Fresh Foam, que já tá até escrito aqui, que não dá pra não ver. E acho que a grande inteligência, a grande sacada de criação dele é que esse reforço da Vibram, da sola, é só em algumas partes. Ele não tem uma sola inteira de borrachona, não, pra ficar pesado. Ela tem só onde de fato precisa. E acho que isso otimiza muito o peso, né? A massa desse modelo. Então, mesmo sendo bem soludo, bem grandão, ele não é pesado. E aí tem essa parte dividida aqui atrás, que pelo menos o V1 não tinha. Mais com 90, 60 dias atrás isso, né? E eu não sei se isso aqui tem alguma prescrição técnica ou acessória de design. De fato, eu não tenho esse conhecimento. Mas um tênis que, tipo, porra, beleza, não dá falar que não tem, né? Ele é bem da hora. Eu gosto bastante. Muito bonito. Me agrada. Infelizmente, não me agradou andar com ele, mas, enfim, é muito bonito, né? E aí o designer gostou, então vai, né? De cada um, né? Gosto e RG, cada um tem o seu, né? É isso. Agora vamos pros clássicos, Gegê. Classicassos. 574 na versão Legacy aqui, que, sei lá, ela tem algumas diferenças, mas ele ainda continua com essa carinha de Retro Runner, né? Muito do DNA, né? Pra mim, ficou mais legal. Sim, indegavelmente. Eu gosto mais do 574 Legacy do que do 574 padrão. Não, muito mais. Tem uma robustez aqui na sola, tipo, o tênis, ele é mais maiorzinho, tipo, o 574... É que o 574 também, ele teve uma história, tipo, aqui no Brasil, que acho que ele foi muito... Eu acho que é o tênis mais vendido do tênis no Brasil. Sim, tipo, a gente viu muito e aí acabou que, tipo, sei lá... E aí os nossos olhos se viraram pra outras coisas, tipo, o 1300, que é um tênis muito parecido e que, tipo, tem uma história fodida, tipo, os lançamentos que acontecem no Japão, enfim, os acabamentos. Mas, de fato, isso daqui é um clássico, tipo, pra marca e acho que aqui no Brasil é um tênis que marcou muito e agora ele chega nessa versão um pouco mais robusta com essas diferenças aqui na sola, ó. Ele tem esse... Essa lombadinha aqui atrás, né, Gegê? Uhum. Esse in-cap, né? Esse in-cap. É o in-cap. Quer falar alguma coisa? Não, que pra mim o que chama atenção dos tênis ao vivo são os materiais. Acho que principalmente por dentro aqui, ele tem um cuidado no acabamento. Esse tecido aqui, ele é muito da hora. E a costura, assim, o forro preto, né? Então, é aquele tênis que você vai custando com a meia baixinha, ele vai fazer um carinho, assim, no seu pé, sabe? Aí a parte de trás aqui, ele traz esse Nobu, que me lembrou muito o Salmon Soul. O tom é diferente, mas não é tanto, gente, assim, mas o toque é muito parecido. E ele traz um hipstop aqui, nessa parte onde vai ficar embaixo do ossinho do seu tornozelo. Tem mesh, tem outro tipo de couro. Então, é um tênis que nos materiais foi bem caprichado. Uhum. Um dos maiores clássicos da New Balance. Uma roupagem moderna, com escolhas muito inteligentes e agradáveis aos olhos e aos tops de materiais. Principalmente, eu acho que isso aqui é muito legal, muito inteligente, quando você coloca na parte que vai ter contato com a sua pele e um material de toque gostoso. Isso aqui faz toda a diferença pra você usar um tênis e, sabe, calçar ele pra nós, que tênis gostoso de usar. É isso. Mano, é isso. Tipo, não tem mais o que falar sobre essa parada. Tipo, concordo com você. E aqui, pra mim, o preferido do pack, o 580, que pode parecer muito simples quando você olha, assim, nas fotos e até nos vídeos, mas ao vivo ele traz algumas texturas nos materiais que são muito legais. Tem como se fossem uns pedregulhos, umas gotas, nesse material aqui do Mudguard e nos painéis laterais. Atrás, ele traz como se fosse um desgaste mesmo. Esse material cinza. Mas é um desgaste que também não é um desgaste que, tipo, parece que foi desgastado de usar, né? Tipo, mano, é muito bonito. É muito bonito. Tudo que tá aparecendo aqui, tipo, e que vocês não consigam ver porque são uns detalhes pequenos, tá ligado? Sim. Tipo, esse aqui da frente, ele aparece muito mais quando você olha contra a luz. E depende de qual posição dele você vai ver ou não. Mas, de fato, é muito bonito. E aí, aqui na sola, parece como se ela tivesse sido desgastada. Que você tivesse passado uma cetona por cima, sabe? Alguma coisa assim, ó. Entra na intressola, contra na sola. Ah, na sola também. É. Aqui, ó, nos dizeres aqui, roll bar e tudo mais, aparece. E aqui na intressola também, ele é meio que cinzinha, né? Ele não é branco. E dá até pra... A impressão que passou alguma coisa nele. Realmente, né? Tipo, aqui, ó. Ele tem, tipo, uma... Uma... Vai ser uma escovação, vai? Vamos dizer assim. E ele é um tênis que ele traz um cinza bem mais azulado do que os outros, né? Ele é bem azulado. E ele traz o azul aqui atrás. E aí, bom, pra pontuar um negócio que eu não gostei, é o vermelho aqui na língua. Embora o V6, o 990, seja bem da hora, esse aqui eu não achei que combinou muito bem, não. Não sei se é essa base mais azulzona. Se você comprar um desse, eu pinto ele de azul marinho pra você, Gigi. Já era. Ou de preto mesmo, enfim. Mas, cara, é um tênis... É o que você falou, é um clássico na sua versão tradicional, mas é um puta clássico, né? Sim, esse daqui, tipo... Mano, acho que desses tênis mais clássicos mesmo da New Balance, sei lá, ele... Pra mim, ele anda meio que junto com o 574, tipo, porque... São tênis que, na mesma época, em paralelo, eles, tipo, sei lá, apareciam assim, sabe? E o 580, pra mim, tinha esse lance da sola mais alta, tá ligado? Teve umas comaborações bem da hora, né? Lembra da Brain Rubber, sim. Teve muita coisa bem da hora nele, assim, que faz a gente ter essa memória afetiva de ser uma silhueta foda, né? Então vamos pôr todos na mesa e falar sobre os valores? Bora! Vamos lá, todos os cinco e quanto custa pra você ter cada um deles. Opa! Quer começar por esse lado? Bora lá, é... Vamos daqui. 574 Legacy, o valor dele, R$7,99,99, famosos R$800. Agora, vamos falar aqui do valor do 990V6 e o valor do 990V6 é caro, hein? Gente, R$2.499,99, famosos R$2.500. Dois paul e meio, é isso que a gente falou que tinha um ponto contra que a gente ia falar no final. É... 2002R, o valor dele, R$1.200, R$1.199,99, R$1.200. 580, a gente tem ele a R$1.299,99, R$1.300. E More Trail V3, R$1.500, R$1.499, 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 R$1.299. pra gente ficar no bala, você tá trabalhando muito bem nos últimos anos. É isso, Fique, mandei aqui pra gente fazer um videozinho, porque a gente gosta muito. Bom demais. Valeu pra você que viu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, assinar o canal também de várias notificações, seguir os Zickers BR onde você puder e também, óbvio, tomar bastante água. É isso, galera. Vai esfriando, mas guarda seco. Gegê já deu os recados sinais, então eu só, pra mim só resto, tchau. Beijos. Fiquem bem, tchau, tchau. Música